São Miguel, Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades São Miguel, Arcanjo, defendendo-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades São Miguel, Arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, Arcanjo, combatei, rogai por nós Ordem e Deus instantemente o pedimos, o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, celeste, celeste Pela virtude divina, precipitai, precipitai o inferno a Satanás E a todos os espíritos, a ninguém nos levou a quem é o mundo para perder as almas São Miguel, rogai por nós São Miguel, Arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós Bem bonito! Vem como Deus! São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós São Miguel E os anjos estão aqui E o seu anjo da guarda que está do seu lado Está vibrando em louvor a Deus Amém!